Música Música Então hoje aqui de macarrão gravata E aqui Coloca o alho Primeiro Coloca a bebe Aqui é o primeiro item Vai faltar um Agora vamos dar uma pausa do vídeo Para poder deixar a fita mais um pouco Para a gente ser mais rápido Para não tomar muito tempo Olha que tanto idiota Música 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 Aí galera, agora eu vou pôr aqui os temperos Música Uma colher de sopa de pimenta Que já vem com Comi Um pouco de orégano Música Cebola picada Mistura Isso aqui é um É um prato Cenoura ralada Isso é uma cenoura ralada só Música Um tomate picado Estoura Estoura Um pimentão Pimentão Queiro verde A vontade Queiro verde E vocês Não se esqueçam De se inscrever E deixar um like Para acompanhar mais as receitas Que a gente vai estar sempre Forçando uma receita Diferente Para ajudar no dia a dia Na culinária Na universidade E Em outros pratos Legais Também Agora vamos colocar aqui 500 gramas De macarrão Gravata Tem uns que se chama Borboleta Que se chama gravata Mexe bem Mexe bem Vamos colocar a água Que já está fervida Colocar até cobrir o macarrão Misturar tudo Para ficar com A água Mexida Até cobrir aqui tudo Para misturar tudo Para ficar com A água Mexida Com sabor delicioso Com sabor delicioso Isso aqui vai esperar aí Mais ou menos aí uns Uns 25 minutinhos E aí vai estar Colocar aqui 250 gramas de queijo Isso aqui pode ser queijo em cubo Ou pode ser também em fatia Não tem problema Porque ele vai derreter Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E aí vai E aí vai Não tem problema 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 Mesma coisa Agora coloca o creme de leite 200 gramas de creme de leite Bem Seu Ideante Seu Próximo Seu Veja Vou Tô Próximo Veja 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 misturada só para derreter todo o queijo aqui para ficar igual todas as partes mas a receita já tá pronta tá só no jeito de servir beleza acompanha aí dá um like aí quem vai estar sempre a gente possa fazer diferente aí